Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês umas comprinhas que a gente fez no mercado Eu tava vindo da aula, como vocês sabem, a minha aula já começou, a gente tá estudando muito Se a gente ficar algum dia ou algum tempo sem colocar vídeo, eu peço desculpa pra vocês Mas vamos lá, mostrar a nossa comprinha de hoje A gente parou no mercado e comprou todas essas comprinhas aqui, deu 154 liras e 88 centavos Então vamos lá começar Vou começar aqui pela fralda Essa fralda aqui do Davi custou 17 liras e 50 centavos Isso aqui vem 44 fraldas, esse pacotão aqui custou 17 liras e 50 centavos Esse quilinho de sal aqui, 750 gramas, custou 45 centavos A gente comprou também dois pacotes desse aqui de carne Cada um desse aqui custou 17,95, a gente aqui tem só meio quilo de carne 17 liras e 50... 17 liras e 95 centavos, meio quilo de carne assim cortada A gente comprou essa frutinha aqui também pro Davi e turco é caissã, eu não sei se tem isso no Brasil ou se tem em português Não sei qual é o nome disso em português também Essa frutinha assim, aqui vem um pacotinho 400 gramas, custou 6,95 Isso aqui a gente comprou pra fazer suquinho pro Davi Esse meio quilo de picadinho custou 16 liras e 25 centavos A gente comprou essa salsicha aqui também, essa aqui custou 9,50 E a gente comprou essa outra aqui também, essa aqui é de frango Custou 3,95 E a gente comprou isso aqui de frango também pra comer no café da manhã Custou 2,95 esse aqui A gente comprou um litro de leite também, o litro desse leite aqui custou 2 liras e 10 centavos 2,72 quilos de batata Mais um pacote de batata E aqui a gente comprou um potinho de azeitona preta 250 gramas Custou 2,95 esse potinho aqui de azeitona A gente comprou isso aqui, ó gente, é manteiga de... De amendoim, que é meu favorito, não pode faltar no café da manhã Custou 10,25 esse aqui A gente comprou um pacotinho de tomate assim, veio 6 tomates Por... Custou 2,83 6 tomatinhos A gente comprou isso aqui, ó gente, de atum 2 latinhas de atum Custou... Custou 6,95 essas 2 latinhas de atum E aí tava na promoção isso aqui também Eu comprei pra mim Pra shampoo de cabelo, creme de cabelo e creme de pentear Isso aqui custou 13,90, gente A gente comprou esse pão aqui também Pão de forma, custou 2,45 um pão de forma Comprei esse sabonete aqui da Palma Oliva e custou 5,90 Comprei mais esses lencinhos aqui da Nivea de limpar maquiagem Custou 8,90 Dentro vem 25 lencinhos E foi essa, gente, a nossa compra de hoje Foi uma comprinha simples Uma comprinha assim que a gente foi no mercado e comprou, né, bebê? Custou 154 liras É, fala oi pras pessoas, filho Você não fala oi pras pessoas Fala oi Fala oi, pessoas Foi esse o nosso vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado das nossas comprinhas Se vocês gostaram, dê uma curtida Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Fala, filho, tchau, tchau Tchau, tchau Deve estar meio dodóizinho, gente, esses dias Por isso que ele está assim, meio caladinho, meio chorãozinho Que ele está dodói Tchau, gente